Fala galera, vamos aqui pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui de onde eu peguei as sementes do Uricuri Dá pra ver aí Esse pé aqui vai ser derrubado, em breve aqui vai ser um condomínio fechado Olha ali, põe a semente no chão, eu pego daqui a semente pra plantar Olha o Dalego Beleza pessoal, aqui o pezinho aqui, tô levando pra ele levar pro sítio E é isso aí, em breve aqui vai ser um condomínio, vai ser derrubado tudo